Igor, boa tarde. Você tem informações de bastidores aí sobre como os demais governadores viram essa vacinação antecipada no dia de ontem em São Paulo, né? Olha, a primeira reação dos governadores foi uma reação de irritação com o governador de São Paulo, João Dória. Eu conversei ainda ontem com o governador do Piauí, Wellington Dias, e ele me disse que chegou a pedir a João Dória, no grupo de WhatsApp dos governadores, que não antecipasse a vacinação no estado de São Paulo e que esperasse para que todos os estados começassem juntos. E aí, o governador de São Paulo, obviamente, como a gente viu, não seguiu esse pedido, não atendeu esse pedido, o que motivou muitas críticas de governadores lá no grupo. Alguns governadores com os quais eu conversei lembraram que, com essa atitude, João Dória pode até ter perdido apoio para as eleições de 2022. Ciente dessa reação contrária aí dos governadores, Carla, O governador João Dória passou amanhã tentando apagar esse incêndio e ia parar as arestas. Ele ligou para o governador do Piauí, Wellington Dias, que é quem coordena o assunto de vacinas no Fórum dos Governadores. Conversei de novo com o governador Wellington Dias e ele me disse que Dória relatou duas coisas. Ele reconheceu que teve que antecipar a vacinação em São Paulo porque há uma disputa política com o presidente Jair Bolsonaro.